Desenvolvimento Moral Elis, Sâmia, Eduardo, Maurício, Daniela Reuni esses cinco jovens para ver por onde anda o entendimento da moral Vocês já pararam para pensar em moral? Comecemos pela proposição de um dilema O dilema de Heinz A esposa de um homem chamado Heinz está gravemente doente Prestes a morrer Existe somente um remédio capaz de salvá-la O triste fato é que o farmacêutico da região Inventor e proprietário do medicamento Cobra por ele um preço muito acima das condições do pobre marido Heinz decide então roubar o remédio Ao cometer o crime, Heinz agiu moralmente certo ou moralmente errado? Ele roubou para salvar uma vida e ele, por exemplo, é diferente de roubar, até na legislação, é diferente você roubar um banco e roubar um pote de manteiga, por exemplo Para a justiça, ladrão é ladrão, não importa o que roube Não importa a causa É, não importa a causa, nenhum motivo, nenhum meio, nenhum fim Então, acho que socialmente mesmo estaria errado Você pode ter várias soluções morais, você não pode ter várias soluções matemáticas Não, isso não é Se uma é certa, as outras são erradas No caso da moral, é muito mais difícil dizer isso é o certo e não há discussão e aquilo lá é o errado Socialmente, quer dizer, o senso comum diria que ele está errado Que roubaram errado e tal, se convencionou isso Mas acho que para ele estaria certo, porque é a mulher dele, é a vida dela São vários raciocínios e muitas vezes essa diferença de raciocínio vem muito ligado à questão dos valores que a pessoa tem Moral é relativa, mas acho que é determinada pelos mesmos costumes, pela mesma sociedade, porque nós temos a mesma sociedade Então, eu acho que é determinada por um estelido, por um estelido Eu acho que a moral é mais estipulada pela sociedade, porque, que nem algumas culturas que acham que as crianças devem fumar, essas coisas Se dá de, ao contrário da nossa moral Só que para eles, não é uma coisa moralmente errada Na ideia dos meninos, a moral é estipulada pela sociedade A definição mais genérica que a gente pode dar para a moralidade é o conjunto de critérios que dizem para a pessoa o que é bom, o que é certo fazer, o que é mal, o que é incorreto de fazer A moral e o rigor, poderíamos dizer, que é o que separa a barbárie da civilização A moral é um conjunto de regras e princípios que regulam a convivência E o senhor Jean Piaget, como define a moral? Digo que toda moral consiste num sistema de regras E a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras E como é que o sujeito adquire esse respeito pelas regras? Comecemos pela filosofia Lá onde minhas ideias sempre se estruturam Diz aqui o filósofo Emmanuel Kant Não preciso de perspicácia de muito largo alcance Para saber o que hei de fazer para que o meu querer seja amoralmente bom Inexperiente a respeito do curso das coisas do mundo Basta que eu pergunte a mim mesmo Podes tu querer também que a tua máxima se converta em lei universal? Se não podes, então deves rejeitá-la E não por causa de qualquer prejuízo que dela pudesse resultar para ti ou para os outros Mas porque ela não pode caber como princípio numa possível legislação universal Ser verdadeiro para você é uma lei, uma obrigação, uma coisa que você já tem para você É uma lei, é uma coisa que você não pode desobedecer Como se fosse alguém... E aí no caso, nesse caso, ser verdadeiro por dever não permite exceções É, Piaget Os meninos não entenderam muito bem o que diz o filósofo Emmanuel Kant Você concorda em seguir essas regras por si mesmo Mas essas regras são voltadas para benefício próprio e para qualquer outra pessoa do mundo Aí a gente entra mesmo numa visão kantiana que Piaget coloca Que é você seguir regras que sejam boas para você ou para qualquer outra pessoa do mundo Consumatum est O sujeito adquire respeito pelas regras Nas quais acredita serem boas não só para si, mas para todos Colar Colar em prova Se você está colando, você está saindo melhor que as pessoas que tentaram Que esforçaram E às vezes você pode ganhar Se sair melhor, desonestamente Então, você está tomando o lugar de quem foi honesto O que o Piaget fala? Ele diz que fala de duas formas de socialização Ou duas formas de moral Uma que seria a heteronomia e a outra que seria mais a autonomia Na heteronomia, a criança recebe as regras Ela se orienta por princípios em função de um outro que manda Então, a heteronomia quer dizer ser governado por alguém de fora Na autonomia, por outro lado, o que significa isso? Ser governado por si mesmo Piaget vê essas duas formas de socialização, essas duas formas de moral Como dois extremos de uma linha E dentro dessa linha estaria acontecendo o desenvolvimento Então, o desenvolvimento, por sinal, ele não começa na heteronomia Ele começa na anomia Quer dizer, no sem governo Numa criança que não segue regras Numa criança que não tem ainda nem o outro delineado para ela Depois, ela começa a fazer uma adaptação em relação ao outro E aí sim é uma adaptação voltada para a imitação do outro Pela obediência Para se sentir obrigado a seguir regras A seguir normas, a ter princípios Mas porque um outro manda E depois, no processo todo de socialização e de troca com os outros A criança pode vir a construir a autonomia Então, no sentido de ser governada por si mesma Mas em função de um princípio Que seja válido para si ou para qualquer outro Você trabalha pelo bem-estar da sociedade Se comporta pelo bem-estar da sociedade Mas aquilo acaba acabando com a sua consciência Com o seu próprio eu Vai sufocando você Porque você não é daquele jeito Foi a sociedade que te mudou assim Acho que é o caso de você aprender a avaliar os seus As suas prioridades, os seus valores Os valores e prioridades da sociedade Que aí você vai trabalhando a sua consciência E ao mesmo tempo você vai avaliando se algumas coisas são importantes ou não Para você fazer algumas atitudes Acho que isso é você aprender mesmo a se tornar quem você é Uma das razões pelas quais a autonomia A autonomia moral se desenvolve É a discussão Eu diria a cooperação Você manter uma relação com alguém de igual para igual Na fase anterior Na fase de heteronomia Não há muita discussão no sentido que existe uma figura de autoridade que fala E outra que ouve A criança inevitavelmente transgride Até às vezes se grite sem saber que transgrediu Fez, não sabia que não podia fazer Figura de autoridade reage Ela fica até surpresa O que houve? Então é um conflito E ela acaba aprendendo que aquela coisa que ela fez Não se faz Não se faz Por menos segundo aquela autoridade Não se faz Porém Esse conflito é interessante de pensar Se uma criança mente para o pai Que poderá lhe acontecer Alguma forma de punição De sanção De bronca Do pai Mas o pai continua pai Agora quando ela mente para o amigo dela O que vai acontecer? Um amigo não tem nenhum poder para castigá-lo Mas ele vai deixar de ser amigo Então essa é uma bela lição É aí que ela entende de maneira mais profunda Ah, por que não pode mentir? Não é porque meu pai disse que não podia Ele disse que não podia Porque com a mentira Uma relação social não se sustenta Me corrija se estiver errado, senhor Piaget Me parece que o que diz o professor Ive Tem relação com as pesquisas que o senhor realizou no campo da moral Não está errado em absoluto Veja só que interessante Esse questionamento feito com crianças Parte da minha pesquisa no campo do desenvolvimento moral Indagamos por que não se deve mentir E a razão mais comumente invocada E a primeira na ordem cronológica É que não se deve mentir Porque seremos punidos E a primeira na ordem cronológica E a primeira na ordem cronológica O senhor Ao contrário das menores, as crianças mais velhas, ao compreenderem realmente o caráter antissocial da mentira, não dizem mais simplesmente que não é preciso mentir porque nos punem, mas porque isto é contrário à reciprocidade e ao respeito mútuo. É só isso que garante que as pessoas vivam num mundo justo, num mundo digno. Quer dizer, que todos possam pensar as mesmas regras porque todos pensam as regras em função de si e do outro. E nessa situação, ninguém é servo de ninguém. Como é que os sujeitos vão começar a fazer esse raciocínio? Vou começar a fazer no seu pequeno grupo mesmo, percebendo que, bom, eu tenho que obedecer a uma regra do futebol, eu tenho que respeitar o caderno do outro, eu tenho que emprestar o material, porque se eu não fizer isso, o outro também não vai fazer para mim. No começo, esse outro é o coleguinha do lado. Uma coisa que minha mãe sempre falava é, pensa um pouco antes de falar alguma coisa, não faz sentido. Por exemplo, não fala o que vem na sua cabeça na hora. É, que é quase um instinto de sobrevivência, pensar antes de falar, principalmente com uma pessoa. Tem umas coisas, realmente, que se você não parar um pouco e pensar, putz, se eu falar isso, vai ficar ruim para o meu lado, vai sujar para alguma pessoa. O que vai ser a evolução da moral? Vai ser pensar esse outro, não só o coleguinha do lado, mas o grande grupo, a sociedade em que se vive e depois o mundo todo. Então, essa evolução, ela é também social, do ponto de vista de o sujeito viver uma perspectiva social cada vez mais ampla. O que vai fazer os sujeitos fazerem isso? As vivências da cooperação, o exercício da cooperação. É, mas se a moral não te deixa, deixa a sua mulher morrer? Então, por isso que veio teoricamente, porque, na verdade, as condutas morais, os códigos morais, são coisas muito teóricas. Eles sempre estão tão como casos. Na verdade, se vem, por exemplo, em caso de dilema, eu acredito que seja uma exceção. Então, se vem por acaso algo assim, a moral não vai mudar por causa de uma exceção, vai continuar sendo a mesma coisa. E é uma decisão de cada um se vai transpor essa moral ou não. para o desenvolvimento da autonomia, o diálogo.